E aí, Zeferinos! Tudo bem? Bom dia! No vlog de hoje, a gente vai levar vocês pra mais um dia com a gente. Hoje é sexta-feira, né? Uhul! Sexta-feira, e vocês vão saber como é a nossa sexta-feira. O que a gente vai fazer. Isso. Vocês vão acompanhar tudo. Isso, e tô muito branca. E confanha ainda. Jesus. Então, estamos chegando aqui em Ipanema. Vamos tentar achar vaga agora, né? Acho que vaga no Rio de Janeiro é a coisa mais difícil, né, Fran? É muito difícil. Mas a gente vai encontrar. A gente tem sorte, a gente vai achar. Ah, é. É isso. Estamos indo lá pra clínica da Patrícia Davidson. Porque hoje é dia de controle. Toda semana tem controle pra ver quantos quilos a gente tá. Se tem que fazer algum ajuste na nossa alimentação. Enfim. Vamos levar vocês pra mais um dia lá na clínica. Estamos parabéns. Meio quilo de gordura, tchau. Ó, essa é a Thaís. Que é a nossa nutri. Que tá acompanhando tudo. E essa é a Paola. Que faz o controle. Que faz a pesagem e tudo. E Paula arrasou mais ainda, hein? Dois, dois e três anos. E altos elogios ainda. Tá vendo? Só recebemos elogios hoje, né? Estamos felizes, né, Fran? Muito. Podemos até sair daqui pro Outback já. Não. A Outback não tá liberada. A Outback ainda não. Aqui na canal Uau, a Laila. Olha ela aqui também. Lindona cortou o cabelo. Lindona cortou o cabelo. Não foge, Laila. Fugiu. Aqui é o Ninho. E a gente tá aqui, ó. Olha que máximo, ó. Isso tudo aqui. Produção. Acervo, ó. Vocês ficam curiosos pra saber. É aqui que eles guardam um monte de marca. Eu vou sugestão. Experimenta. Eu só amo. Gente, é muita maldade. É da Maria Valentina, né? Não, é Botsuana. Botsuana. Olha que legal. Ó, Botsuana. Maldade com a pessoa. Ó, tem essa daqui, ó. De caju. E aí aqui vários ternos. Vem o Ricardo Almeida. Olha que máximo. Maldade. Olha. Olha quantos. Que máximo. E aí aqui estamos... Hoje é dia de produção. A gente tá aqui, ó. No meio do acervo. São várias marcas. Passando mal. Ricardo Almeida. Adeia. Fechando os olhos. Maria Valentina. Espesato. Não olhando nada. Isso. E aí eu já produzi uma roupitia que em breve vocês vão ver. Não vou contar o que eu produzi, não. Chegamos na casa. De Juliette. E a gente já agarra o Maria. Olha a Juju aqui. Mãe de Ana e Maria. E olha o almoço lindo. Olha, olha, olha. Também light. Olha só a carninha. Olha, gente. Saladinha. Só essa coca aqui que a gente não pode mais. Não, eu quero. Eu quero muito. Eu amo. Olha isso, gente. Eu estou morrendo de fome. Vamos comer. Vamos comer. Gente, tem alguma coisa no meu olho? Oi, eu tô toda decapelada. Isso. Dá um tchau aqui, Maria. Tchau. Fala assim, pra aqui, pro vídeo. Olha pra cá. Manda beijo. Um beijo. Fala beijo, tio Paulinho. Beijo. Tô. Você quer o quê? Ficar aqui. Ficar aqui com quem? Com a tia Fran. Com a tia Fran. Com o tio Paulinho. Brincando de quê? De voar. De voar. De voar. De voar. Sim. Gosta do tio Paulinho também? Não. Ah, vou sim. Você não gosta do tio Paulinho, não? Gosta sim. Sim. Gosta sim. Gosta não. Gosta sim. Gosta não. Você não gosta do tio Paulinho? Não. Por quê? Não. Mas eu não sou legal, não? Não. É, sim. Quem te joga? Quem te joga pro alto? Quem te joga pro alto? Você. Não. Quem joga sou eu. É tio Paulinho, ó. Gosta. Você gosta do tio Paulinho? Sim ou não? Sim. Muito? Muito. Então, manda um beijo pro tio Paulinho. Ai, que amor. Fica muito fofo, fofo, fofo. Fica fofo, fofo, fofo. A gente tá na ponte, ó. A gente tá meio lesado, gente. Tô morrendo de sono. A gente tá na ponte Rio-Niterói. Voltando pra Niterói. Com uma preguiça pós-almoço. Que já almoçou faz tempo, mas... Eu botei o óculos, porque... Tá brabo a coisa aqui embaixo. A gente acordou muito cedo. A gente foi dormir tarde. Mas a gente tá... Não sei, acho que... Não sei. A gente tá dormindo um pouquinho mais só. E aí... A gente queria ter papo com vocês. Acho que é melhor a gente fazer um periscope. É, eu acho que eu vou fazer um periscope. E é isso. Pode ser que role de a gente fazer umas fotos. Daqui a pouco. E vocês vão com a gente. Vocês vão acompanhar. Umas fotos lá na Riachuelo. Mas a gente conta depois pra que que é. Tá bom? Agora, gente... Só um comentário. Por favor, me expliquem o que é a Maria. Eu não consigo, gente. Dói até meu coração de tanto amor. Ela é muito linda. A Maria é muito fofa. Ela falando... Não vai embora. Fica aqui, Tomigo. 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 Gente, então daqui a pouco se a gente fizer as fotos lá no Plaza, a gente mostra pra vocês. Tá bom? Fran. Oi. Chegamos em casa. Chegamos em casa. Apoiando com a cara. Porque senão não dá pra... Vai cair. A gente vai cair. Vai cair. Vai cair. Recebidos. Oba. Vamos abrir tudo pra mostrar pra vocês num vídeo de recebidos. Isso. Já estamos pronto. Já mudamos de roupa. Enfim. Estamos de rocker style. Boa. Boa. E aí, estamos indo pra um evento de uma amiga nossa. Vamos mostrar pra vocês. Isso. Uma exposição. Olha. Vamos contar o que é. Não vou. Uh, luz linda. Gente, quer confurar. Oi. Vem pra cá, gente. Bom, eu não sei o que vai tirar. Que beleza. E aí, oi. E aí, oi. Chegamos aqui na exposição da Opa Castilhos. Fala um pouquinho desses quadros. Qual é a história? Então, a história é a seguinte. Primeiro que o ovo. As cores é o meu universo, né? Acho que as cores já falam, já dançam, já... Faz todo o seu movimento. E quando você tem as cores dentro da sua casa, você leva a sua energia. E eu acho que já melhora todo o ambiente. Já faz toda uma alegria, né? Porque a gente precisa. Eu falo até que não basta a gente ter saúde, né, gente? Se não tiver alegria de viver, fica chato. E são várias árvores, né? São lindos. Sim, os gatos. Várias árvores. Gente, olha o lugar aqui de cabeça pra baixo. Enquanto a gente tá falando, eu vou mostrar aí pra vocês. Enquanto a gente tá ouvindo a gente. Mostra que as cores vão falar com você. Tem umas matrioscas lindas também. E elas tem nome mesmo. Dora, Dolores, Clóia, Marilena. Ai, que fofo. E tem o Buda dali também. Que é o Buda Happy Kiss. E quem amou os quadros da Ana, pode entrar em contato por onde? Anacastilhos.com.br Anacastilhos.com.br Castilhos. Castilhos. A gente vai deixar aqui embaixo pra vocês. Tá bom? Adorei. Vai ser rapidinho, mas a gente amou. É muito bom. Tava saudade. Beijo. Tava saudade. 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 o que eu achei aqui o senhor jacaral ribeiro também bem gentil muito legal a equipe aqui margareta já viram o blog se assistiu o blog do seu casamento que a gente postou tudo ela é do melhor buffet de niterói nossa querida e ela só fofocando vendo as roupas aí tem novidade ó vai vai abrir um bistrô do rapanui gastronomia que a gente vai contar novidades e a gente vai mostrar a exposição da rama isso vamos olha o material do ricardo que mais família linda fez em las vegas e aí depois da exposição viemos pro japa encontrar com esse casal que vai casar em breve gente vai ficar muito empolgada e a gente vai mostrar a gente vai levar vocês o casamento deles também então é bom que vocês já vão conhecer os noivos a gente vai mostrar o que eles pediram uma ponte muito maneira muito legal a gente pode comer algumas coisas da ponte mas não tudo não tudo uma pena olha a ponte que bonita mara olha que linda essa pontezinha achei tão fofinha e a noiva que tá falando que a gente não tá normal que a gente liga o celular e olha o noivo que felicidade tá muito feliz aparecendo no blog então é isso então é isso estamos cansado hora de dormir muito sono muito creme na cara espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo quem gostou desse vídeo dá um like dá um like animação animação o dia foi longo e se inscreve no canal tô até meio lerdo agora que é isso gente a gente amor a não esquece de seguir a gente no instagram para saber tudo que a gente tá fazendo por aí e um grande beijo até o próximo blogue to beijo